A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta terça-feira, dia 15 de julho. Parabéns ao Antônio José Rodrigues, que é secretário da paróquia Bom Jesus, no Itinga. Parabéns Antônio José, amanhã estarei aí, então guarda um pedaço do bolo do aniversário. Carla Caroline, Carlão Sampaio, Clores Gomes, Deuzito Xavier, Dilmar Pereira, Enoque Ferreira, Francimeira Oliveira, Gisele Nascimento, Glaucio Peolio, Grupo Flor de Maria, que celebram hoje 27 anos de existência. Irmã Nilza, irmã Nilza é nossa chanceler e ela está participando do capítulo de sua congregação lá em Barreto, São Paulo. Juan Mendes, Larissa Tote, Maria Lavino, Padre Francisco Lima, celebra hoje 24 anos de vida presbiteral, 24 anos de sacerdócio, 24 anos de sua ordenação. Pedro Mendes, Rebeca Costa, Silda Maria, Thelma, Dr. Thelmo Alves, Moreira Alves, lá de Santarém, parabéns Dr. Thelmo, Tomás Rodrigo, Tone Moreira. A vocês que celebram seus aniversários, parabéns, parabéns com a graça e a benção de Deus nas suas vidas. Como é bom festejar, como é bom se alegrar com e no Senhor, alegrar com essa vida que Ele nos deu, sobretudo quando se procura nessa vida ser fiel aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Celebrar o parabéns é celebrar, portanto, essa amizade, essa sintonia com o Senhor. Como é bom viver sempre agraciado, sempre abençoado pelo Senhor. Que a sua vida seja sempre assim, esse reflexo do amor de Deus. Você possa transmitir isso para as pessoas com as quais você convive, com as quais você encontra. Parabéns, que Deus lhe abençoe. Música Música Música